Oi, pessoal! Bem-vindos ao canal Bastidores do Lucas Neto! O filho do Lucas Neto e da Jessie, o Luke, fez um mortal e deixou eles desesperados. Oh, não! Antes de ver como foi, deixa um like no vídeo se você quer que o Luke fique bem. Comenta aí embaixo e se inscreva no canal. Aqui você tem vídeos novos todos os dias. Não esqueça de voltar no canal pra não perder nenhum vídeo de novidade. Oh, não! Morri! E aí E aí E aí E aí E aí E aí